Sua silhueta ao fundo nascer do sol E a letra do John Lennon, assim, me inspirou a fazer essa letra Que é uma homenagem a ele Sua verdade é o que me atrai Ensino o que eu não sei Estar em toda parte onde eu chamar seu nome Onda de luar, bateu no coração Quebrou o meu suíço, entrou o seu perfume Prazer em conhecer o gosto sem igual Da tal felicidade Bom saber que há sempre um tempo pra gostar Sem pressa de gozar Sem nada se provar Nenhuma explicação Pra força que nos uniu O amor Que torna em conta da vida da gente O amor O mundo fique muito diferente O amor 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 O amor